Boa noite, hoje é quarta-feira, dia 13 de julho de 2022. Está começando a LepTV, segunda edição. A Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania realizou nesta quarta-feira uma capacitação com gestores municipais e estaduais, além de técnicos da Assistência Social e Sociedade Civil, para criar uma rede de atendimento aos trabalhadores resgatados em condição análoga à da escravidão. Os números de pessoas que estão em trabalho escravo ainda são alarmantes no Estado. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, 56 pessoas foram resgatadas no ano passado e, nesse ano, já foram mais de 10 trabalhadores na região do sul do Estado. Por causa dessa situação, capacitações estão sendo realizadas com toda a rede de atendimento para combater o tráfico de pessoas e trabalho escravo. Hoje nós temos uma política pública que é incompleta. É uma política pública que foca muito na repressão, ou seja, no resgate de trabalhadores e esquece o atendimento desses trabalhadores depois do resgate. Essa capacitação visa eliminar essa falha da política, que é permitir que, depois do resgate, os trabalhadores possam ser atendidos e, com esse atendimento, eles possam se fortalecer para que eles não reincidam no trabalho escravo, como tem ocorrido, infelizmente, com muita frequência. A ideia da capacitação é discutir o fluxo de atendimento às vítimas de trabalho escravo para que elas tenham suporte pós-resgate. A secretaria, que é responsável pelo combate no Estado, é a de Assistência Social, a SASC, que disponibilizou espaço para reunião. Aqui, através da nossa Superintendência de Direitos Humanos, na gerência de enfrentamento ao trabalho escravo, buscando fazer com que esta capacitação dissemine o conhecimento do que efetivamente é trabalho escravo ou análogo ao trabalho escravo, a fim de que os técnicos, os membros da sociedade civil em cada município, ao constatarem qualquer realidade parecida com isso, possam agir de imediato, buscando coibir, buscando denunciar, indo até o Ministério Público, tendo ali não apenas o conhecimento necessário, mas os meios a fim de que as providências sejam tomadas para o resultado ser o mais rápido possível, impedindo que nós, do Piauí principalmente, possamos estar figurando neste mapa indesejado. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, existem municípios que precisam ter atenção. Baixa Grande do Ribeiro, José de Freitas, Barras e Bom Jesus. No Estado do Piauí, hoje, nós temos hoje uma parceria com o Ministério do Trabalho, onde a gente tem buscado cada vez mais sensibilizar a comunidade, com uma ação essa que nós estamos fazendo hoje, capacitar os gestores municipais, estaduais, sociedade civil, para que possa ser esse olho da comunidade, no sentido de perceber que tem um trabalhador, uma trabalhadora que está sofrendo um trabalho análogo ao trabalho escravo, possa denunciar. Após essa denúncia, o Ministério do Trabalho entra em ação fazendo esse resgate. E aqui, quando chegando no município, o município precisa atuar no sentido de fazer com que as políticas públicas se torne uma realidade, a partir de que trabalham, educadinho único, dos programas sociais, e também capacitando esse trabalhador para que possa estar, de fato, ocupando o mercado de trabalho formal. Além da capacitação, existem outros projetos que combatem o trabalho escravo, como o projeto nacional Liberdade no Ar, que já contempla três aeroportos no Estado, o de Picos, o de São Raimundo Nonato e o de Floriano. E agora vai ser assinado no aeroporto de Teresina e também na rodoviária. Ele foca no tráfico de pessoas. Um dos objetivos do tráfico de pessoas é exatamente reduzir pessoas a condicionar o que é de escravo, mas também ele é voltado para a exploração sexual, para a adoção ilegal, para o tráfico de órgãos, de seres humanos. Então ele acaba tendo uma abrangência muito superior a essa questão. Então nós estamos também trabalhando essa temática aqui no Estado do Piauí, e o projeto Liberdade no Ar, ele visa isso, ou seja, ele visa capacitar esses funcionários dos aeroportos, dos terminais rodoviários de Teresina, para que eles possam ter um olhar atento para essa situação de tráfico de pessoas. Ou seja, a partir de determinados comportamentos, determinadas condutas, tanto do traficante como da pessoa que está sendo traficada, possa estar ali se denunciando, delatando um possível tráfico de pessoas. E a partir daí, esse funcionário entre em contato com o próprio Ministério Público do Trabalho ou com outras autoridades, para que possa fazer uma investigação mais aprofundada daquela situação, daquele caso específico. Profissionais da TV Assembleia foram homenageados pelo Conselho Estadual dos Detetives e Agentes de Investigação Confidencial e Reservada do Piauí. A honraria é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela emissora. TV Assembleia, emissora de televisão do Legislativo piauiense, foi agraciada com o certificado de amiga do Sedaíque. Além da diretora-geral Cristiane Sequefi, o Conselho de Detetives também agraciou outros profissionais da TV. O setor de programação foi representado pela coordenadora Tassiana Cavalcanti e falou sobre esse reconhecimento. Nós nos sentimos muito gratos por essa homenagem do Conselho Estadual dos Detetives do Piauí, o reconhecimento do trabalho da TV Assembleia aqui, e ficamos muito felizes em receber esse título. O produtor Rafael Santos, os cinegrafistas Paulo Sérgio e Josimar Soares e o operador de caracteres Carlos Eduardo Mendes receberam com muita gratidão o certificado que reconhece o trabalho dos profissionais da emissora do Legislativo. E é exatamente esse o objetivo da honra, segundo o diretor-presidente, inspetor Abílio Martins. O jornalista da TV Assembleia, juntamente com a diretoria-geral da TV Assembleia, sempre está com o SEDAIC em todos os momentos dos nossos eventos. O que nós fazemos, a TV Assembleia está lá dando a cobertura. E é de vital importância que a gente também agradecei com a gratidão, em reconhecimento desse velhinho trabalho, essa parceria, esse intercâmbio profissional, para que assim a sociedade geral saiba que o SEDAIC é amigo dos amigos, irmão dos irmãos. Representantes de sindicatos e profissionais de segurança também receberam a condecoração das mãos de membros do Conselho de Detetives. É uma honra e um privilégio receber essa homenagem, no sentido de estreitar e cada vez mais entrelaçar o trabalho das Forças Armadas com as demais entidades. Quero aqui parabenizar o inspetor Abílio e todos os detetives pelo trabalho que tem desenvolvido perante a sociedade, um trabalho importante. A gente faz uma avaliação de tudo o que é importante para a gente estar alinhando, se aproximando dentro do nosso meio para poder agraciar essas pessoas. Por exemplo, pessoas da imprensa, pessoas de órgãos públicos, da segurança e de outros meios, como também a da comunicação. A primeira fábrica de pré-moldados de concreto foi implantada na Colônia Agrícola Major César. Uma ferramenta que vai contribuir para transformar a vida dos detentos, qualificando-os para o mercado de trabalho e preparando-os para a reinserção social. Atualmente, 409 detentos se encontram custodiados na Colônia Agrícola Major César. No local, detentos do regime semiaberto trabalham na fábrica de pré-moldados. Ao todo, 20 pessoas realizam o trabalho de fabricação de blocos e bloquetes para calçamento. Por dia, são produzidos mais de mil blocos. Para quem participa das atividades e trabalha na fábrica, a oportunidade de uma segunda chance na vida. Eu, juntamente com meus colegas, nós vivíamos no crime sem nenhuma profissão, sem nenhuma profissão alternativa de trabalho. E hoje nós chegamos aqui nessa localidade, nesse local, e graças a Deus e a administração daqui desse local que teve essa ideia de trazer essa oportunidade. Nós viemos aprender, ter mais uma profissão, um certificado, para que nós viemos sair desse lugar um dia e trabalhar, ter nosso trabalho na rua. E aqueles também que estão chegando agora, estão se adaptando, estão se adaptando, estão tendo também essa oportunidade, para que coloquem na mente outros pensamentos, pensamentos para que venham trabalhar na honestidade, para que venham progredir, ter suas famílias, ter suas famílias, ter uma vida diferenciada da vida outrora que vivemos. Nós vivemos, graças a esse trabalho que surgiu, e nós estamos abraçando com as duas mãos, com os dois braços, para que nós venhamos sair daqui homens transformados, para a sociedade. Atualmente, no sistema prisional do Piauí, são mais de 5 mil detentos que se encontram custodiados. Deste total, mais da metade desenvolve algum tipo de atividade. O objetivo é garantir a ressocialização das pessoas que estão cumprindo pena. A gente considera um passo importante na recessão social do interno. Uma vez que ele, aqui no Semiaberto, já está numa fase da pena, que está um passo de retornar para a sociedade, Então, é de grande importância que tem essa atenção de mostrar para eles que há uma forma de eles reinserirem na sociedade de uma forma digna, com a profissão que volte para a sociedade, mas trabalhar e continuar a vida deles de uma forma tranquila. Então, essa fábrica de pré-moldado aqui na Majorceda foi um marco, porque eles não só estão trabalhando, estão se qualificando, como também estão abrindo sonhos. Dá para se perceber que se criou perspectiva de vida neles. Isso é muito importante, porque o preso, quando ele retorna para a sociedade, ele tem que já ir com o objetivo de vida, porque senão a chance deles reincidir é muito grande. Uma operação conjunta do Ministério Público, PROCON, IMEP e Polícia Civil foi realizada com o objetivo de fiscalizar a qualidade dos combustíveis e do gás de cozinha no Estado. Os resultados foram divulgados em uma coletiva de imprensa. Diversos postos e revendedoras foram autuados. As fiscalizações da Operação Petróleo Real foram realizadas em 19 municípios, diretamente em postos de combustíveis e revendedoras de gás. E os resultados chamam a atenção, principalmente nos postos. 74 foram fiscalizados, desses, 48 aprovados e 26 com irregularidades, desde o produto até a bomba. Nós encontramos como irregularidades medida baixa, nós encontramos também como irregularidades falta de manutenção nas bombas medidoras, lacres violados, divergência entre o display e aquilo que estava se recebendo de combustível, dígitos danificados. Então, são todas as questões que prejudicam na relação comercial e de consumo. O grande efeito dessa operação, que desde o início do ano, que nós começamos junto com os órgãos que vocês têm conhecimento, tem o lado do aspecto social, sim, tem o lado econômico, também tem, mas tem o lado pedagógico, o lado da educação, de espalhar pelo Estado do Piauí, de que todos têm que viver na legalidade. Isso que é o momento, o momento, inclusive, que vivemos muito em legalidade. Em coletiva, o PROCON, o Instituto de Metrologia do Piauí, o Ministério Público e a Polícia Civil deram todos os resultados das fiscalizações. Para os postos de combustíveis com irregularidades, foi dado um prazo de 10 dias para recorrer. A multa pode chegar até 100 milhões de reais. A quinta operação de petróleo real, Decotec, PROCON e MEP, Cefais. Operação exitosa, onde nós encontramos que em 74 postos fiscalizados, pelo PROCON, nós encontramos em 19 cidades, 19 regularidades, quer dizer, uma média de uma regularidade para cada cidade. E aí nós encontramos também uma grande quantidade de postos onde não tinha o teste de análise. É a famosa bomba baixa, né? A cada 20 litros que o consumidor coloca, ele perdeu 120, 130, 140 ml a cada 20 litros. Isso aí é causar o prejuízo para o consumidor. Esses postos foram autuados, tem um prazo de 15 dias para a defesa e estão passíveis de multa. As empresas de gás também foram fiscalizadas pelos órgãos e algumas também foram autuadas. Cabe a nós verificarmos se aquele instrumento, ele está sendo utilizado da forma que é para ser, que é a parte metrológica, o quantitativo. Se aquilo que você está pagando, de fato, você está recebendo. A nossa intenção não é criar a indústria da multa, como nunca foi, mas é resguardar o direito do consumidor, assim também como a boa prática da boa relação comercial e de consumo dentro do nosso Estado. De acordo com a Polícia Civil, ninguém foi preso e a ação serviu como educativa. A Operação Petróleo Real segue em ação para outros municípios do Piauí. Falei agora mesmo com o PROCON, na pessoa da Arimaté, de ir sentar na outra semana para planejarmos, que todos têm planejamento, tem o levantamento precoce de saber se existe o posto, se não existe o posto, e depois tem o relatório que vocês viram aí no final da operação. Então a ideia é a gente fazer logo logo outra região do Piauí e expandir tudo isso em todo o Estado do Piauí, já que todos merecem o mesmo tratamento. Afinal, a democracia é princípio da igualdade. E uma boa notícia aos concurseiros é que já estão abertas as inscrições para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho na 22ª região. Serão ofertadas vagas imediatas e oportunidades de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. Ao todo são 43 cargos, tanto para nível superior quanto para nível médio. A empresa contratada para a realização do concurso é a Fundação Carlos Chagas. As informações estão disponíveis no site do Tribunal e no site da Fundação Carlos Chagas. Estão disponíveis as guias de cobrança para pagamento das taxas. A previsão é que as provas, tanto para nível superior quanto para nível médio, sejam realizadas em Teresina no dia 18 de setembro. E o cronograma sendo cumprido à risca, o resultado do concurso será publicado no dia 30 de novembro. E a nossa expectativa é que, após a publicação do resultado, os aprovados no concurso sejam empossados ainda no final deste exercício, ou seja, até o dia 19 de dezembro. Então, é uma felicidade muito grande poder compartilhar essas informações com a sociedade, e a expectativa é que tenhamos em torno de 30 mil candidatos inscritos para o concurso. Os casos de violência sexual contra mulheres preocupam autoridades. E este é um assunto que tem sido repercutido nacionalmente e causado revolta em grande parte da população, como é o caso de um crime que ocorreu no Rio de Janeiro. A segurança e o direito das pessoas, sobretudo das mulheres que estão em ambientes hospitalares, devem ser garantidos. Qualquer pessoa, eu, você, um dia pode precisar de um tratamento médico ou de uma internação em uma unidade hospitalar. E é nesse espaço que se revelam as fragilidades humanas, sejam elas físicas, emocionais e psicológicas. Por isso, essa relação equipe médica e paciente possui normas, que são ditas pelo Código de Ética Médica. É um código dirigido essencialmente para a sociedade, para os direitos das pessoas. Só existe lá 11 direitos dos médicos e 120 direitos dos pacientes. Então, ali tem as normas, tem o balizamento da ação dos médicos para o exercício legal e ético da medicina. E um dos pilares lá do Código de Ética Médica é o respeito à individualidade e autonomia do paciente. Os pacientes, ao serem internados, assinam termos de responsabilidade, delegando aos médicos exercerem aqueles procedimentos para os quais existem protocolos pré-determinados. Então, sempre o médico deve ter uma relação próxima, cordial e afetuosa com seus pacientes. E o público que está mais suscetível à violência em ambientes hospitalares são as mulheres. Nos vários tipos de procedimentos médicos, incluindo o parto, elas são as mais vulneráveis. Esse último caso que a mídia trouxe à tona também, é um caso que ele causa nojo, repulsa social muito grande. Quando se fala em crimes sexuais, já causa essa repulsa social muito grande. Ainda mais, por ser um momento tão importante e tão delicado na vida de uma mulher. Então, ser mulher e falar a respeito dessa situação não é algo bom. É algo que causa uma repulsa muito forte em mim. Porque a gente, como mulher, a gente se coloca no lugar. A gente se coloca no lugar daquela situação. Onde aquelas pessoas que teriam o dever de cuidar, de proteger, foram as causadoras dessa violência tão asquerosa. O corregedor reforça que em casos de suspeita, de abuso ou violência da equipe médica, o paciente ou os parentes devem protocolar denúncia ao Conselho Regional de Medicina, podendo, inclusive, se tornar um caso de polícia. Ele tem que formalizar a denúncia por escrito e assumir o polo da denúncia. A partir de então, o Conselho de Medicina abre uma sindicância, nomeia um médico conselheiro. Esse médico vai ouvir as partes, tanto o denunciado como o denunciante, vai procurar produzir provas, que é um processo administrativo, mas que requer a produção de provas. E depois, aquele é levado a um colegiado, que a gente chama de Câmara de Sindicância. Aquela Câmara julga se aquela denúncia evolui para um processo ético profissional, que é o que a gente chama já, é PEP, um processo ético profissional, que novamente as partes vão ser ouvidas, vão manifestar sua defesa. É por isso que nem sempre a resposta é imediata. Se ela viu que foi prejudicada, de uma certa forma, ela pode ir atrás desse direito que foi vedado naquele momento. É importante também falarmos a respeito desse tipo de crime, desse tipo de situação, porque por mais que a gente tenha avanços legislativos nesse tipo de situação, a gente vê se dia após dia, a violência contra a mulher, crimes cometidos contra a mulher, não é fácil ser mulher no país, as mulheres são mortas, estão somente em virtude de ser mulheres. Então, debates como esses, esclarecimentos a respeito desses crimes, é muito importante a gente falar. E olha só, as férias chegaram e muitas famílias já se preparam para pegar a estrada. Mas, para viajar com segurança e tranquilidade, o ideal é fazer uma revisão completa no veículo. E, claro, respeitar as normas de trânsito para evitar acidentes. Antes de viajar, é fundamental observar as condições do veículo. Procurar uma oficina mecânica é indispensável, a fim de checar cada detalhe. Alguns itens são observados, como sistema de freios, suspensão, pneus, nível de óleo do motor e faróis. Por isso, é importante que o veículo passe por uma manutenção preventiva. Nesse período, normalmente, o fluxo aumenta. E eu oriento as pessoas, quem estiver em casa, se for viajar, procure uma oficina para poder fazer um check-up. Porque, assim, é por questão de segurança, não só para você, como todos para que estão no trânsito. Fazer a revisão preventiva também sai mais econômico do que esperar até acontecer algum problema. Então, assim, você vir fazer sua revisão, ver que está tudo ok para poder viajar, é melhor para todo mundo. Fazendo a revisão do carro, você vai estar garantindo que vai ter uma viagem tranquila, não vai acontecer nenhum imprevisto na viagem. Você trazendo o carro para a gente fazer a revisão, a gente vai conferir a suspensão, vai conferir a questão de óleo de freio, a questão de óleo do motor, para não estar acontecendo nenhum imprevisto na viagem. Porque muitas vezes a pessoa só acha que é só calibrar os pneus e encher o tanque e partir. Mas não, tem que ir trazendo a oficina, às vezes, fazer uma revisão, a gente está precisando trocar algum item da suspensão. A importância de estar fazendo a revisão é isso. A Polícia Rodoviária Federal também orienta os condutores, que vão pegar a estrada neste período de férias. Para evitar os acidentes ao longo das rodovias federais, é fundamental respeito à sinalização e à legislação de trânsito. Algumas orientações são importantes. Verificar as melhores rotas, verificar se aquela via está interditada, se tem alguma questão de buracos. Temos também registrado muitos acidentes com animais, principalmente naquela região de Campo Maior. Então, se você seguir o limite de velocidade, tentar fazer as recomendações, por exemplo, sair mais cedo de casa, durante o dia, que a visibilidade é maior, esse tipo de acidente pode ser evitado. Já que é férias, muitas crianças vão viajar, a utilização dos equipamentos obrigatórios nas crianças do banco de trás. E, por fim, também, motorista, passageiro, utilizando o cinto. E o principal, que é o que tem tornado muitos acidentes fatais aqui no Piauí, é a questão dos motociclistas, que não estão utilizando capacete de segurança. Tem que utilizar de forma correta, afivelado e com a viseira abaixada. Já foi registrado acidentes aí, porque, por causa da viseira, entrou um inseto ali no olho do motociclista e gerou um acidente. Então, é importante, se for viajar, use o capacete de forma correta, afivelado e com a viseira abaixada. E agora vamos falar de futebol feminino. Na zona rural de Teresina estão sendo executados projetos importantes para o desenvolvimento da modalidade, como é o caso do projeto Gênero Feminino, que busca incentivar a prática do futebol entre mulheres da região como forma de quebrar barreiras. Que o futebol é uma paixão nacional, todo mundo já sabe. E neste universo, a mulherada vem cada vez mais dominando o terreno e ganhando espaço no Estado. E para mostrar habilidade, não é necessário atuar em bons gramados. O talento pode ser observado entre elas em qualquer lugar. Aqui, o sonho de se tornar uma jogadora profissional de sucesso é cada vez mais presente na rotina delas. Eu comecei a jogar, eu tinha 9, 10 anos. Eu vi a Amina jogando, eu achava muito divertido. É muito bom, mas ao mesmo tempo ruim, que a gente não tem muitas coisas. Porque é pouco apoio. Com as ninguém apoia o futebol feminino. Dá a gente praticar o esporte. E é muito legal. Eu jogo praticamente quase todos os jogos. É emoção, é alegria, é divertimento. E é oportunidade de estar onde eu gosto, né? É dentro do campo. Isso não deixa de ser eu, a Leidiana, a mãe, a mulher. Aqui sou eu. Nós estamos aqui para buscar isso mesmo. Esse apoio de autoridade que possa nos deixar sermos livres, né? Então, é dentro do campo, com equipe, com futebol e com o apoio, né? Que é a parte mais principal, porque o apoio emocional, isso conta muito. Eu já estou com mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos e isso, de uma certa forma, traz com que o crescimento pessoal, social, e a gente interagir no meio, com o social, isso nos traz uma grandeza. Muito significa demais, porque é onde nós podemos nos fazer aquilo que amamos. E quando a gente faz o que faz bem feito, a gente traz título, né? Porque nós estamos aqui por dinheiro. É por amor ao futebol mesmo. Para apoiar e incentivar o esporte na zona rural de Teresina, há um mês, surgiu o projeto Igualdade de Gênero. Resolvemos apoiar o futebol feminino, porque igualdade de gênero, porque o futebol feminino não é 100% aceito, né? Escolhemos apoiar o futebol, apoiar as meninas para que elas sejam mais empoderadas, jogar um futebol mais firme, não com muito preconceito, né? Porque não é muito aceito, né? Aqui no Piauí tem muita gente que critica as mulheres que jogam no campo. Então, esse foi o tema que nós escolhemos em igualdade de gênero, né? Para nós estarmos apoiando elas, para elas se sentirem mais fortes e fortalecidas. Nós esperamos muita coisa, né? Que elas conquiste o desempoderamento delas. O espaço no futebol. O seu espaço no futebol, ser mais forte, né? Não ligar muito para o preconceito, que é o que acontece mais. E nunca desistir, né? E nunca desistir. Sempre apoiar as meninas. Sempre apoiar as meninas. O projeto vem para somar, né? Para somar, para alavancar o futebol feminino na região, né? Que está sendo muito fraco. Está vindo várias equipes agora novas. Está vindo o Zazar, da comunidade da Santa Tereza. O Cancela, que é da comunidade da Santa Tereza também. Tem o time da Santa Maria, que é o Real Matismo, que vai jogar o terceiro jogo. E tem as meninas que são da Pedra Mole, né? Que é o Unidos pela Bola, entendeu? Aí nós estamos aí tentando alavancar o futebol feminino, que ele está muito fraco ultimamente no cenário do futebol, né? Todas, todas têm talento. Porque não é fácil jogar futebol, principalmente mulher, né? Que hoje é muito discriminado. Ninguém quer apoiar. Eu acho elas todas vencedoras. Só de estar aqui já são vencedoras. O incentivo nas comunidades da Zona Rural está abandonado, né? As comunidades da Zona Rural estão sendo esquecidas pelo poder da SEMEL e pelo poder público. A nossa comunidade é a mais carente necessitada de esporte, de incentivo esportivo, entendeu? Vocês viram a condição do nosso campo. Nosso campo está um pouco acabado, entendeu? Aqui foi um incentivo mesmo da própria comunidade, que se ajuntou e fez a união e ela limpou o campo, entendeu? Falta muito isso, incentivo. E vamos às últimas notícias direto do site da TV Assembleia. Olá! Entre os destaques de hoje, você confere O que torna a população negra mais vulnerável ao HIV Os efeitos nocivos do julgamento social contra solteiros E na diplência aumenta e atinge mais brasileiros acima de 60 anos Como zika e dengue deixam humanos mais atraentes para mosquitos Risco de acidente é maior em rodovia pública, diz estudo A qualquer momento, você confere novas informações Até mais! O Alep TV, segunda edição de hoje, fica por aqui para você aí de casa Uma ótima noite e até amanhã! Uma ótima hora e muitas pessoas Uma ótima noite e até amanhã! Uma ótima noite e até amanhã! Música Legenda Adriana Zanotto